Hum, tá o Malone ali, ó. Esse Malone aí, mano, é fã de um cara chamado Gabi, mano. Chama aquele cara e manda ele vem aqui, manda ele vem aqui, pede. Tô falando, mano, se um dia o Gabi falar assim pra ele. Mano, me dá seu popô só na moralzinha, esse cara dá, mano, tenho certeza. Se um dia ele testar, ele come, mano. Se apertar, esse cara cai no dedo. Aí, ó, lá, 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 lá. Ó lá, 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 lá. Tô, mano, o rapaz já vai vir, ó. Tá apontando pro vió. E aí, Pitbull, o que vocês precisam aqui, ó? Você mirou, você atira. Já fala cadê, já fala cadê, cadê? O que vocês precisam aqui, vocês dois? Ô, 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 malucão, por que você não bota lá pra sua... Aquele bagulho lá que vocês fazem, que é informação? Você tá prendendo... Toma. Ele tá prendendo quem é da família do coronel. Ele é louco, ele é louco. Ele é louco, pô. Vai ser vulnerado em seu merda. Você precisa do que aqui? Eu vim aqui pra mandar em você, caralho. Tô mostrando o dedo pra polícia, ô, prisão. Você me respeita, hein? Você me respeita, hein?